Opa, muito bem-vindo! Aqui é Domi, hoje compartilhando com você mais uma sacada sobre quem precisa de um chefe secreto. Eu estava assistindo esse episódio do Fantástico recentemente e eu acredito que ele está sendo uma grande inspiração porque está abordando exatamente os temas que nós acabamos defendendo e desenvolvendo aqui no meu canal. Se você entrar nas dezenas de vídeos que eu tenho sobre a interliderança, que é a sua capacidade de liderar outras pessoas, o seu preparo para liderar outras pessoas, você vai ver muito do que você está assistindo lá no chefe secreto. E é muito interessante isso porque, na realidade, o chefe secreto fantástico desse programa não deveria existir. Por isso que eu pergunto aqui, quem precisa de um chefe secreto? Ou seja, se você é um líder e tem um chefe secreto em cima de você, um presidente da empresa, será que ele precisa descer de lá, se fantasiar de colaborador para entrar lá no chão da fábrica, para compreender o sentimento dos seus colaboradores e ele inspirar as pessoas e ele mudar aquelas pessoas? Pois bem, é isso que está acontecendo, não é? Fizeram agora, se você não assistiu o episódio, esses episódios, deve ter assistido, se não assistiu, é um presidente de uma empresa que percorreu algumas filiais disfarçado de um trabalhador normal, de um liderado que está lá no chão, no chão da fábrica, no chão da logística, não é? E o que acontece? Lá ele detectou, por exemplo, que no laboratório ele teve que limpar, passar o rodo, literalmente, para limpar a água daquele laboratório e ele se deu conta que quantos minutos se perdia a mais lá simplesmente por não ter uma queda de água junto ao ralo que escoasse mais rápido a água. E aí eu pergunto, quem precisa de um chefe secreto para buscar isso? Se você é líder, o que você está fazendo para não enxergar isso e acabar tendo que vir o presidente da empresa olhar para isso? Ou quem sabe o colaborador tenha a ideia e você possa não estar escutando que tem que vir um chefe secreto? Então, por isso eu digo, quem precisa de um chefe secreto? Se você está fazendo o seu papel de líder, você não precisa dele, você está fazendo esse papel. Mas o fato é que a maioria dos líderes não está fazendo. E esse é o gap que esse programa está mostrando. Que os líderes, escalão abaixo do presidente intermediário e dali até a ponta, eles têm um gap muito grande na liderança. E qual é o gap? É o que o chefe está fazendo. É conversar com as pessoas. Aí ele conversou com determinada liderada lá, que ele ficou impressionado da proatividade, da capacidade que ela tinha de dar ideias, ao ponto de ele, no final do programa, promoveu ela até para mudar de filial. Por quê? Porque o líder que comandava essa pessoa, muito provavelmente não estava enxergando ela. Precisou vir o presidente da empresa fazer isso. Outro fato, uma outra pessoa, aliás, essa que ele promoveu aí, mudou inclusive de função, ela disse, eu moro muito longe do meu lugar de trabalho, então eu fico pouco tempo com a minha mãe e minha avó. Eu queria ficar mais. E aí ele, o que ele fez? Ele mudou ela de local para ficar mais próxima da família. Mas será que isso o líder dela já não podia ter detectado e ter feito? O que mais que ele fez? Ah, ele deu um passeio para ela e seus familiares, um fim de semana, num parque. Porque era o sonho dela levar eles para visitar um parque aquático. Olha, era um sonho. Isso, você como líder tem que tirar isso do liderado. Não precisa vir o presidente da empresa para ouvir, certo? E aí, depois teve um outro episódio, eu até anotei aqui, que, aliás, essa mesma menina, o namorado estava desempregado. O que ele fez? Diz para ela, olha, nós vamos ter algumas vagas, ele vai fazer parte do processo de admissão aqui. Manda ele vir de novo aí. É um paradigma novo aqui. Novo não, mas tem muitas empresas que antes não, parentes de colaboradores não trabalham com a gente. Não, gente. Pode trabalhar sim. Claro que você não vai trazer a família toda e também não vai botar no mesmo departamento. Mas em departamentos diferentes, como essa empresa, uma empresa enorme, com várias filiais, por que não? Então, aí ele conversou com outro liderado lá. Percebeu que a pessoa parou a faculdade porque não tinha mais condições. Não foi dado, não botaram ele para engajar. Conclusão, ele recebeu a faculdade, agora e mais uma promoção. De novo eu pergunto, será que eu preciso de um chefe secreto para vir no meu departamento e descobrir o que meus liderados querem? Ou eu tenho a competência e a habilidade de me relacionar com eles, entrar no coração deles e eu fazer esse papel e inspirar o meu líder lá em cima a jogar junto comigo? É isso que esse episódio quer que você reflita. Como você está liderando a sua equipe, os seus liderados e se você precisa de um chefe secreto para vir no seu departamento ou você tem sido capaz de extrair o melhor da sua equipe a partir de descobrir por que vai ser bom para eles. Como engajá-los? Se engajando a eles, se comprometendo a eles, ajudando eles como o chefe secreto está fazendo. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, quer desapegar dessa liderança autocrática, quem sabe? Eu não tenho tempo para cuidar dos meus liderados, eu não tenho tempo para conversar sobre a vida pessoal deles como o chefe secreto tem? Estou deixando um link para você conhecer aqui uma aula grátis sobre o programa Líder Top. É um programa centrado exatamente nisso, em como você vai desenvolver as habilidades do teu chefe secreto, de um líder de verdade, de um líder pró, como eu chamo, para liderar as outras pessoas, se engajar com elas e tirar o máximo de potencial de cada uma. Então, se você quer assistir a aula grátis, conhecer o programa Líder Top, clique aqui em cima e você vai ver um programa diferente, centrado nas suas habilidades de líder, para lidar com... Hoje, ainda escutando, alguém me disse, mas é muito, muito difícil liderar pessoas hoje, porque elas não querem nada com nada. É verdade, se você for o mesmo líder, de 10, 20, 30 anos atrás, que pensa que é só da ordem que eles obedecem, você está fora do jogo. Então, entra aqui, assiste essa aula grátis, Líder Top, e você vai descobrir técnicas, ferramentas, que eu já dou umas sacadas ali, para você entender como você verdadeiramente pode fazer em 2017 o ano da transformação da tua liderança. Aposte nisso, e se quiser, curte esse vídeo aqui, curte esse episódio, que sempre que você dá um like aqui, me deixa mais impactado para poder alcançar a nossa audiência. Valeu? Um forte abraço e eu te vejo amanhã, no próximo episódio do Pergunte ao Dome.